600 crianças de 11 escolas municipais de Belo Horizonte reunidas e dando um show de cultura negra com apresentações de vários segmentos da capoeira. Puxada de rede para agradecer a Deus do céu e Nossa Senhora pela pesca do dia. O maculelê é sempre o mais animado. A capoeira angola é baseada no respeito, nada de disputa. E aí, você gosta de fazer capoeira? Gosto. Assim, para mim é uma arte. Eu sempre gostei de capoeira desde quando eu entrei na escola. Eu amo capoeira. Capoeira é minha vida. Para finalizar, várias rodas de capoeira regional criada por Mestre Bimba. O Festival de Arte Negra enche a Semana do Belo Horizontino com a cultura africana, dos negros, dos escravos. E este ano, o foco é na força da mulher. É o fã mulher. É de fundar a importância que a cidade tenha conhecimento do legado cultural que foi deixado pelos africanos por meio dos escravizados. É o que dá a cor, é o que dá a vida, é o que dá a mistura cultural tão importante para a vivacidade do país e da cidade. É a contribuição negra para a nossa cultura, para a nossa arte. Então, um festival que ressalta isso, que promove isso, ele é importantíssimo. Exposições também resgatam antigas histórias e costumes que têm influência forte nos dias de hoje. Mostrar um olhar de dentro de quem vive nas comunidades, dar visibilidade às narrativas, às histórias, ao cotidiano das comunidades de BH e região metropolitana. À noite, o fã anima o parque municipal com shows e DJs. A banda, Bala da Palavra, brilhou com clássicos da música brasileira. E para coroar o Festival de Arte Negra, um show com Karol Conká. Uma guerreira que é uma referência nas lutas das mulheres negras e também nas lutas contra os preconceitos. E aí, valeu esperar o show? Valeu muito, o show tá incrível, Karol Conká maravilhosa. Maravilhoso o festival, muito incrível, Karol Conká no palco. Ela representa demais todas as mulheres feministas do IBH, eu acho muito bacana. Meio, branco, hip-hop, o sangue é da mesma dor. Somos tantos iguais, sentimos calor, alegria e dor. O crente da puta, Jesus, alas que... O nos 눈o quer viver só cam e apagado. Depois, desde o nosso lugar, Youn Dino. E aí, vai lá. E aí, vai lá. E aí, vai lá.